Filho do Nandó diz que vai concorrer para o cargo de presidente do MPLA no próximo congresso. Minha família, os adversários do João Lourenço começaram a dar as caras mesmo assim, a assumir que vão, a assumir que querem, minha família. A grande pergunta é, será que o filho do Nandó é digno para ocupar esse cargo? Olha que o seu pai já desfocou muito esse país e o filho também. Será que ele vai trazer alguma melhoria para o povo angolano? Ele deixou bem claro que ele é da ala dos eduardistas e não é uma ala que fez muita coisa boa ao povo angolano. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui foi para vocês o vosso boy Henrique Estresse para mais um vídeo do nosso canal pessoal. Quem não está inscrito, inscreva-se no canal, deixe o seu like porque é muito importantíssimo e a ti não perder nenhum vídeo. Minha família, durante os últimos tempos, muitos angolanos querem, epá, comprar uma motorizada e colocar na via para conseguirem, epá, um dinheiro extra. Só que, epá, as pessoas têm muita desconfiança e medo de perder o investimento. Mas este medo acabou, minha família. Hoje eu trago para vocês a melhor solução para isso. Contacte agora mesmo a empresa Manuel Rosa Business Corporation, que vai garantir que o teu investimento possa voltar no seu bolso. É mais ou menos assim, minha família. Você compra a tua moto, entregas na responsabilidade da empresa Manuel Rosa e eles vão cuidar absolutamente de tudo e mensalmente vão te dar o teu dinheiro conforme o acordo. O pacote máximo é o plástico, mensalmente vais receber 60 mil quanzas. Não vai valiar, não tem aquele... Ah não, mas eu quero... Não tem como na empresa Manuel Rosa. Eles têm muitos pacotes. Então, minha família, não perdeu tempo, vai visitar a página oficial da Manuel Rosa Business Corporation. Aí eu estou a conhecer todos os pacotes. Minha família, não é novidade para nenhum angolano que a cadeira máxima do MPLA está a ser muito disputada. Várias figuras históricas do MPLA querem assumir a liderança do MPLA para depois concorrerem às eleições. O Gino Carneiro já mostrou intenção. O Nandó também já foi apontado. O Adão de Almeida é colocado como o filho querido do João Lourenço. O Isaac dos Anjos também está colocado na lista de preferência de João Lourenço. E, recentemente, o Manuel Homem também está na lista dos queridinhos que podem substituir o João Lourenço. De todos eles, minha família, segundo alguns meios de comunicações, o Pitra Neto é o homem que mais dá tremores ao João Lourenço. João Lourenço não gosta muito do Pitra Neto. A concorrência é tanta. Mas, na minha humilde opinião, eu acho que nenhum deles é digno para ocupar este cargo, minha família. Ok? Porque, assim, Nandó, Gino Carneiro, Pitra Neto, todos lesaram os cofres de Estado. Todos comeram, comeram, roubaram o dinheiro do povo como se fosse festa. Ok? Então, não são figuras que vão trazer uma nova Angola, não. São figuras que vêm da escola comunista do MPLA. São figuras que não vão trazer uma Angola melhor. São figuras que só vão se preocupar em roubar. Porque é assim que a escola do MPLA ensina. Agora, o Adão de Almeida, o Manuel Homem, também são figuras que colaboraram para esta nova elite que está a dominar o país. Então, minha família, eu não acho que são homens que merecem governar o país. Mas, eu quero ver a tua opinião nos comentários deste vídeo. Recentemente, minha família, o filho do Nandó, o empresário e membro do MPLA, Cláudio dos Santos, manifestou o seu desejo de concorrer no próximo congresso do MPLA para ocupar o cargo máximo do partido. O Cláudio dos Santos deixou bem claro que ele é da escola do MPLA, mas pertence à ala eduardista. Aquela ala que ficou extremamente chateada com o tratamento que José Eduardo Santos recebeu do João Lourenço. E muitos que pertencem a esta ala estão na Assembleia Nacional. São pessoas que estavam dispostas a deixar o João Lourenço cair no voto secreto. votariam a favor da destituição do João Lourenço. Por quê? Andam amargurados com o João Lourenço. São figuras que ficaram extremamente chateados com a ideia da presidente da Assembleia Nacional exigir que o voto seria aberto. Lembrando que o regimento da própria Assembleia diz que em casos desse tipo de votação assim, destituição, o voto é secreto. Mas a presidente mudou toda a história e disse que não, o voto aqui é com as mãos no ar. Tudo porque antes dela chegar na Assembleia Nacional, ela passou no Palácio Presidencial. Ela foi orientada pelo João Lourenço a não aceitar o voto secreto. Porque o João Lourenço sabe que nos deputados que estão ali representados lá na Assembleia, tem muitos que pertencem à ala eduardista. E o filho do Nandó publicamente demonstrou que pertence à escola eduardista. Pertence à ala de José Eduardo Santos, não à ala lorencista. Tá vendo? Era um assunto que ninguém queria admitir. Só que o filho do Nandó, numa publicação, deixou isso bem claro. Eu pertenço à ala eduardista. Todos nós temos noção que o Zé Du laifou muita gente. Muita gente mesmo. E essa gente toda aqui não ficou satisfeita com o tratamento que ele recebeu. Eu li pelas redes sociais que o corpo de José Eduardo Santos está em mau estado de conservação. Começou a deitar o mau cheiro, até os guardas que protegiam o corpo fugiram. Ninguém consegue visitar aquele, não sei se é mausoleu ou como é que vamos chamar isso, aquele buraco onde colocaram este corpo. Primeiro, não é nossa cultura. Temos que ser enterrados embaixo da terra. E por isso eu, no parlamento, opus-me à aprovação da lei sobre a cremação dos corpos. Cremar ou queimar são sinônimos porque o resultado é o mesmo, cinza. Agora, nem cremaram o corpo nem nada como eles pretendiam, mas colocaram num caixão ou urna e foram depositar naquele jazigo. E o corpo começou a deitar um mau cheiro insuportável. Dizem que aquele corpo começou a apodrecer desde a varanda da sua casa no Miramar, onde o colocaram. Sabe, não é bem, bem por causa de má conservação ou mau tratamento do corpo. É porque eles abusaram com a cultura Bantu. Nós somos o Bantu. O corpo de José Eduardo Santos foi roubado em Barcelona. Sem o acordo dos membros do clã, dos parentes. A irmã estava lá. A Marta dos Santos não soube. As filhas e filhos não souberam e tudo. Tiraram o corpo e trouxeram em Angola. Não ficaram satisfeitos. Nem um pouco. Porque são homens que o Zé Du lhes ensinou a roubar. Roubaram juntos e viram que nosso pé grande foi maltratado até a sua morte. Mesmo depois de morrer, o Jelo ainda sabalou com o corpo dele. As divisões ficaram bem claras. Mas como todos também não querem perder o pão, fazem coro. Fazem coro. Mas para você conseguir identificar o da ala eduardista e o da ala loresista, é só você ver os deputados mais antigos. As soas mais velhas. Os de 40 que ganharam oportunidade com a chegada de João Lourenço. Esses amam o Buel Jelo. Mas aqueles que já faziam parte da dança antes do Jelo ocupar o cargo. Não se enganem, minha família. Pertencem à ala eduardista. Agora, o filho de Nandó também quer concorrer. Já disse que vai concorrer. Para chegar no cargo máximo do partido. Para depois concorrer às presidências do país. A grande pergunta que surgiu na internet após este anúncio é O Cláudio dos Santos é uma figura que merece alguma chance? É assim, minha família. O Cláudio dos Santos é jovem. E nós precisamos de sangue novo. Isso é verdade. Só que é um homem que se beneficiou por causa do cargo do seu pai. É um homem que pode até chegar a governar este país se o povo angolano dormir sono. Mas não vai trazer uma angola nova. É da escola eduardista. A mesma escola que nos deixou desta forma. Está verde? É a escola eduardista. É uma música. 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 Se não fosse a abertura que o Zé do Abril Para os membros do seu partido começarem a roubar Tipo nos filmes O país não seria assim O Zé do Abriu as portas e todos roubaram Todos roubaram No governo do Zé do Ninguém pode falar que nada, não roubarão Todos roubaram, todos aproveitaram Se você gostou, deixe seu like Comente, partilha Para mais pessoas terem acesso a esta informação Que eles abençoam a Angola Que abençoam a Chiragor Até a próxima família E aí E aí E aí E aí E aí